Música Olá galerinha! Hoje estou aqui com a minha mãe Uma presença hiper, ultra, mega, power Especial! Afinal, estamos na semana do dia das mães E eu estou aqui todos os dias, às 6h30 da noite Durante essa semana inteirinha com a Duda, né? Linda com essa tiarinha Com a tiarinha da Duda de gatinha Que a Duda tirou e eu peguei pra mim botar Então, estávamos sentadas no sofá E a Duda me vira Mãe, vamos fazer um desafio Na maquiagem de olhos vendados? Eu o quê? Eu falei, como é que é? Não, vamos sentar, vamos gravar E no vídeo você vai aprender Eu falei, tá bom Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Se inscreveu no meu canal Cadê você no seu título? E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Porque o canal da Duda está super, hiper, mega, ultra, power, legal Então, bora lá! E pra quem está me perguntando Duda, mas como é esse desafio? Igual a minha mãe está É assim, eu vou fechar os olhos E vou pegar, tipo Vamos ver O blush, o blush Eu vou pegar o blush Eu vou pegar o pincel O pincelzinho Já entrou nem aí Se derrubar Eu vou vir, botar E passar aqui Eu não vou estar vendo Onde é que eu estou passando Então eu vou achar que eu vou passando no lugar certo Então vamos começar Eu vou começar pelo blush Mas aí eu tenho que fazer o que? Aí você tem que ficar parada Ah, tá Virada pra mim Estou virada Cadê o blush? Meu Deus Terminei Agora vamos pra sombra Cadê o pincel de sombra? Eu não sei se é esse Cadê a sombra? Vem cá Estou aqui Cadê você? Meu Deus Vai ficar diva Vou Terminei Bota ali Nossa, que pincel macio Já passou a sombra? Já Ah, quer que eu passe mais? Meu Deus Você vai furar meu olho Desculpa Quer que eu passe mais um no outro? Pronto Terminei de passar Agora eu vou passar o que? Ai, que susto Pensei que fosse até o próximo Mas não O que que é? O que que é? Não O que é? O que é? O que é? O que é? Cadê o rímel? Posso te dar? Cadê o rímel? Esse aqui não é rímel? Esse aqui é o rímel Eu vou passar o... Cadê você? Caraca Duda, eu tô ficando tão diva Tá lindo Vai ficar linda O que que tu acha da gente ir pro shopping depois da make? É Vamos A câmera vai tá virada Mais um toque Vai Vem aqui Peraí Você tem que ficar mais um pouquinho assim pra galerinha poder me ver Isso, vai Peraí Devagar Você tá quebrando o batom Meu Deus Jesus amado Ele é muito estabanado Peraí Deixa eu diminuir esse batom Vai Eu também Eu tô de olivandade Como é que eu vou saber? Você já quebrou o batom Ai, desculpa Cadê o outro? Ai, outro não Esse mesmo Toma Cadê? Pessoal, devagar Tá? Cadê? Tá aqui Eu tô meio virada de frente pra galerinha ver você passando Não, Duda A minha boca, Duda Não é a dona pra boca Eu acho que eu só tenho metade da boca A outra metade ela não passa, não Peraí O Paçoca vai comer Ai, meu Deus Sério Paçoca pegou Ai, meu Deus Pega a boca do Paçoca Segura Ai Meu Deus Ela pegou Ai, meu Deus O Paçoca Com batom na boca Com batom na boca Pra finalizar Eu vou pegar um gloss pra realçar Cadê você? Cadê você? Tô aqui, mas fica meio de frente Isso pra galerinha ver Eu tenho outro lado da boca Eu tenho outro lado da boca também Se você não sabe, eu tenho os dois lados Você só passa de um lado Meu pai Cadê o buraco? Passa do outro Não Não, direito Eduarda Eduarda É na boca Eu tô passando na boca Eu tô de olho vendo Você acha que eu vou saber onde é a boca? Pronto Agora eu vou ver Um, dois, três Socorro Se olha aqui Se olha aqui Diva Diva H Diva Sola Ah, o delineado Delineado Quero o delineado Tá, eu vou passar esse aqui que é mais fácil Cadê meu delineado Se olha o que? Não sei Ai, pelo amor de Deus Cuidado com o meu olho Você não vai ficar Ai, lindo Olha o que eu usei Mãe, deixa eu sorrir Vai ficar linda, mãe Vai ficar maravilhosa Vou até fazer aqueles puxadinhos Vamos ver o outro Eu sou específicas em delineados Ah, tá Tá maravilhosa Dá um zoom na criança Olha ali, sobre alinhado Esse aqui ficou bom pelo menos Um na testa e um lá em cima Tá lindo A semana do dia das mãos Desculpa Eu não tentei fazer Nossa Tá péssima Sua maquiagem Não foi até Agora os olhos verdados Vai ser o meu Então agora Vai inverter a situação A mamãe Vai maquiar a Duda Não tava no script da Duda Mas Então vamos lá Vai me ajudar Segura aí Meu amor Vai Então eu posso ir? Pode Eu tô aqui Meu Deus Cadê o blush agora? Blush Deixa eu botar as coisas Pra cá Cadê o Ah, me dá aí Tá na sua mão Olha lá pra frente Pra galerinha, tá? Meu Deus Não tem que tirar excesso não Fica quieta Não pode rir Quando a gente faz maquiagem Não pode rir Se não borra Pera aí Pera aí Olha pra galerinha Cadê? Cadê o pó? Não pode tirar de mim não Deixa eu pegar aqui Deixa, foi? Aí agora eu vou passar em você o que? Uma sombra Cadê a sombra? Cadê a sombra? Cadê a sombra, Duda? Cadê a sombra? Ah, tá Por quê? Hum, gostei Eu tô parecendo uma galáxia Tá bonito, filha? Maravilhoso Eu tô parecendo uma galáxia Sabia, eu maquio muito bem Eu tô parecendo uma galáxia do universo Ficou o olho fechadinho, tá? Uhum Pronto Gente, fala um falso Eu tô parecendo uma galáxia Eu tô parecendo uma alerquina Cadê agora? O rímel Isso? É Tá duro? Por que isso não é o rímel? Não é não? Não, isso é batom Cadê a Duda? Aqui, tá na minha mão Já tá até aberto Deixa eu botar aqui Obrigada Aqui, ó Cadê a mãe? Toma Toma Abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos Foi? Foi Maravilhoso Cadê o outro lado? Mas olha pra galerinha Pra galerinha ver Cadê o seu olho, Duda? Nossa, não tá com os cílios grandes Obrigada Obrigada Foi? Uhum Cadê pra fechar? Aqui Batom Isso é batom? É Cadê? É batom? Batom Cadê você? Muito louca Olhou pra galerinha? Ah lá, eu passo na boca toda A Duda só passa no canto da boca Fecha a boca, Eduarda Eu maquio a sua boca Não é o seu dente, não Ah lá, a Duda passa só no... Ó, aqui é a boca Aqui é o meio Então eu sei que eu tenho que passar pra lá E pra cá Duda Ó, Duda Se borrar Aí você vai ficar feia Vai dizer que a culpa é minha Vem cá Ah lá Passa na boca todinha Direitinho Duda Não fica saindo, Duda Não pode Agora eu quero fazer um delineado Delineado Eu tô maravilhosa Cadê o delineador? Tá aqui Me empresta É esse? É meu Cadê a Duda? Como é que eu tiro? Como é que eu tiro? Vai Não dá, mãe Cadê? Tira pra mim Toma Obrigada Cadê? De qual lado? É esse, achei Seu olho Ó O outro Olha pra lá Pra te poder ver Que eu arraso na maquiagem Se eu estiver te machucando Você fala, tá filha? Não Vem cá Eu tô fazendo casquinha Tira Aqui Aqui Ó Vai ficar gatinha Tá bom Tá bom Já ficou gatinha Cadê? Deixa eu ver Tá O que que tá faltando? Fecha aqui Acho que eu já passei tudo Passei? Uhum Posso te ver? Pode Cadê? Cara Você viu Você viu Que eu mexo Tá Gente Olha o batom Foi aqui dentro A Diva A Diva Eu vou mexer A tua blusa Eu vou mexer A tua cara Não Não Olha lá Olha lá Vamos fazer assim Vou mostrar ali pra galerinha Não Isso agora é sério Vamos mostrar pra galerinha Pra ela ver Quem fez mais bonito Ó Óbvio que eu Galerinha Fui eu Olha pra ali Bota aqui embaixo Quem tá mais bonita Eu Claro Lógico Diva Óbvio né mãe Eu que fiz Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostaram Não deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Ah Também não deixe Seguindo as redes sociais Ficando no vídeo E na casa Deixando o vídeo Um super beijo Pra todos vocês Que assistem a Luda E tchau Tchau Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau 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 Tchau